A partir deste 1º de junho, a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, passará a ser emitida em um novo formato. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, o documento ficará mais moderno e cumprindo determinações legais. Possibilitará o uso do nome social e da afiliação afetiva do condutor que assim desejar. Vale ressaltar que a troca não é obrigatória. O motorista que for fazer a renovação ou a emissão do documento passará então a receber o novo modelo na Carteira Nacional de Habilitação. A nova CNH adotará uma nova cor. Além do verde, terá também o amarelo e novos elementos gráficos para dificultar a falsificação e fraudes. O documento terá um QR Code e poderá ser expedido nos formatos físico, digital ou ambos.